Fala meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aí como vocês estão. Hoje vamos trazer o vídeo aqui dos jogos grátis e das promoções que nós temos nesta semana. Hoje tem coisa boa, tem coisa bom e tem jogos aí gratuitos também para os consoles e promoções também que a gente vai trazer aqui para os consoles, beleza? Lembrando que a marcação aqui do tempo de cada parte, promoção, etc, está na barra do vídeo marcadinho direitinho e os links necessários estarão aí na descrição, qualquer coisa me cobrem. Então, a gente começou o vídeo, ajuda com aquele like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Muita gente que assiste o canal aqui, o YouTube recomenda sempre assistindo e não é inscrito ainda. Se inscreve aí para ajudar nós e vem comigo para o vídeo. Bem, essa semana aqui vamos começar com a Epic Games, né? A gente sempre começa com ela e a Epic Games sempre trazendo joguitos interessantes. E dessa semana aí está muito bom, tá? São dois jogos aí que vão até quinta-feira e depois de quinta-feira vão trocar. Vai trocar para mais um jogo e deve entrar outro jogo depois, sempre entra depois, né? E o jogo que está de graça aí na Epic Games, o primeiro jogo é o Stick to the Man. Esse jogo aí que eu comentei dele no último vídeo, inclusive, que é um jogo de plataforma ali, daquele estilo de papel o jogo e que o personagem, ele sofreu um acidente que ele consegue agora ler o cérebro das coisas e colar adesivo para poder modificar o cenário. É um jogo meio bizarrão mesmo, mas está lá de graça 0800 para você poder pegar até quinta-feira. Outro jogo muito bom que está de graça aí agora é o Watch Dogs 2. O Watch Dogs já ficou de graça lá na Uplay, na Ubisoft, e agora está de graça aqui na Epic para você poder pegar. E se você agora quer centralizar um pouquinho mais, né, entre Steam e Epic, vamos ficar Steam, Epic, Ubisoft, GOG e blá blá blá, então é bom pegar por mais que você já tenha pego lá na Ubisoft, tá? O Watch Dogs é um jogo que a maioria sabe mais ou menos a premissa, né? É um jogo de hacker e que o objetivo aqui é derrubar um dos maiores sistemas que correm no mundo do jogo. Um jogo que melhorou muito do mundo. E, cara, um jogo de mundo aberto, completinho, muito bom aí, de graça. É, ó, poposo, véi. E o jogo que troca na quinta-feira é o Roller Coaster Tycoon 3. A edição completa, inclusive, que vem com duas expansões, dois pacotes de expansões que são bem grandes para o jogo. E a premissa do jogo é basicamente você montar um parque de diversões à sua maneira. Então ele é meio que um Sin City, só que dos parques de diversão da vida. Eu adorava pegar os bichinhos do zoológico e soltar para eles correrem atrás das pessoas que estavam visitando. Eu fazia isso muito no Roller Coaster, véi. É um jogo aí divertido para quem curte esse tipo de gerenciamento, tá? É um jogo bem divertidinho aí. Você, tipo, aquele jogo que você vai jogando, vai montando, vai deixando os acidentes acontecer, que é legal de ver. E você não vê a hora passar do bagulho, véi. É bizarro. Então esses daí são os três jogos da Epic. Lembrando que os dois primeiros que eu falei aqui vão até quinta-feira meio-dia. E quinta-feira meio-dia vai trocar pelo Roller Coaster Tycoon 3. Então fique atento, anota na agendinha aí, beleza? E, né, tecnicamente junto com a Epic, está de graça o Football Manager 2020. Mas calma aí, porque não é muito fácil conseguir e talvez não valha muito a pena. Depende da sua vontade de querer jogar isso aqui. Porque ele está apenas nos Estados Unidos de graça. Então, para isso, não basta você apenas trocar a região ali do site, por exemplo, ou a língua do site, que não vai funcionar. Você tem que criar, né, baixar um programa de VPN. Esse programa de VPN, para quem não conhece, ele basicamente vai trocar o seu IP. Você vai ser reconhecido como se estivesse nos Estados Unidos. E aí você cria uma conta na Epic Games, não pode ser a mesma conta, para poder pegar o jogo. Enfim, é um passo a passo meio complexo. Mas, eu vou deixar o tutorial aqui na descrição, para quem quiser fazer, tá? Tem um link aí com o tutorial, se você tiver bastante vontade de jogar, tá aí. Football Manager, basicamente, como diz o nome, é um jogo que você não vai jogar bem, tipo, como o FIFA e se gerenciar. Então você vai ali fazer entrevistas, você vai montar a escala ali dos jogadores. Você vai gerenciar basicamente tudo, você é o técnico do bagulho, mano. E eu joguei, antes de virar Football Manager, eu joguei o Championship Manager. Eu acho que foi em 98, isso, 2000, por aí, mano. Os bonequinhos eram uma bolinha ainda, era bizarro. E é engraçado ver a evolução, porque faz muito tempo que eu nem via a evolução desse jogo. Mas, é um jogo que dizem que é muito bom, porque o 2019 era bom, e o 2020 é basicamente o 2019 mudando o logo. Então, de graça, aí vale a pena dar uma olhada. E para o PC, Xbox e PS4, temos o The Life is Strange 2. Está de graça o primeiro episódio do jogo, meus amigos. Não é um jogo completo, e The Life is Strange 2 é um jogo ali que é dividido por episódios, tá? Então, tecnicamente, seria quase uma demo, mas um episódio que pelo menos vai ter a conclusão do primeiro episódio, sabe? Que aí, você cogita ou não, se você acha interessante a história o suficiente para comprar o resto dos capítulos. Então, é um jogo aí que é bem focado no enredo, na história, tá? Então, para a galera que curte esse tipo de jogo, que você vai curtir muito, apreciar muito mais a história em si, é um jogo interessante e que pode valer a pena aí. E está de graça aí, né? O primeiro episódio para todas as plataformas mais atuais, com exceção do Switch. E só para finalizar aqui, o dos jogos grátis, Rocket League, mano. Lembra que eu falei um tempo atrás que Rocket League ia ficar de graça? Que ia mudar a saída da Steam, ia para a Epic Games, e parece que agora vão dar 10 dólares para todo mundo que já tinha na Steam? Deu até uma certa polêmica isso aí. Enfim, dia 23 agora, ou seja, amanhã você já vai poder jogar Rocket League de graça. 0800 aí, para você poder pegar. Rocket League é um jogo mega viciante, que você praticamente começa a jogar e você passou 4 horas e você fala, Ih, já, mano, meu Deus, tem que dormir, porque é bem legal. É um jogo bizarro, diferente, no bom sentido, que você controla carros e ao mesmo tempo você joga futebol, como se fosse, né? Então você controla carros e você tem que, com o carro ali, fazer gol com a bola. É um jogo mega divertido, tá? Então, é um jogo aí que vale muito a pena, já valia a pena quando ele era pago de graça agora. Vai estar muito bom aí para a galera que nunca teve a oportunidade de jogar. E agora, meus amigos, vamos para as promoções, começando com as promoções no PC, na Steam. E na Steam nós temos o primeiro, que é o Spyro Red Knight Trilogy. E esse jogo está com 50% de desconto, custando aí R$75,00. Lembrando que são R$75,00 por 3 jogos, porque é a trilogia do Spyro. Inclusive, um dos melhores jogos de plataformas do PS1. E agora, com o gráfico totalmente renovado. Um remake de boa qualidade. Um jogo que vale muito a pena, está com um bom desconto, está com um bom preço. Para a quantidade de jogos que você vai jogar aqui e o tempo que você vai passar se divertindo. Em segundo, temos o Horizon Chase Turbo. Um jogo muito legal de corrida, que lembra muito os jogos ali dos anos 90, principalmente Top Gear. E ele também está com um preço muito em conta, com 50% de desconto, abaixo dos R$20,00. Está custando R$19,00. Então, um jogo aí bem divertido, inclusive para você poder jogar com amigos. E também temos o jogo Lucius. Nada melhor que levar por R$2,00 um jogo de uma criança incapirotada. Que, na verdade, é filha do capirotio. E que tem que matar ali os adultos, velho. É um jogo ali de terror, com uma pegada muito dark, assim. O primeiro Lucius é divertido, tá? Depois vai caindo na ladeira abaixo, né? No terceiro é uma desgrama. Mas o primeiro é divertidinho, tipo, está R$2,00, velho. É muito barato para o jogo que você vai ter uma experiência semi-controversa, aí eu poderia dizer. E temos aqui, por último, no NPC na Steam, Battle Chasers Night War. Um jogo de RPG com batalha por turnos ali, de lado. Custando apenas R$11,00. É um jogo que eu curti bastante. Eu joguei ele no Switch e, inclusive, comprei na Steam para dar aquele suporte para os desenvolvedores. Foi um jogo que eu curti bastante mesmo, cara. É um jogo que tem, tipo, basicamente tudo que um RPG tem. Seja personagens que podem ser interessantes. Seja você uma exploração de mapa, que é feita de uma forma um pouco diferente ali, visão mais de cima. Seja Dungeons, que você pode selecionar a forma que você quer entrar nelas. Então, é um jogo mega divertido. Um jogo longo, inclusive. Que você vai pagar R$11,00 aí, para muita hora de gameplay. Então, é um dos RPGs aí, indies, muito bem feitinhos e muito legais de se jogar. E agora, na PSN, temos dois jogos que estão com bons preços. O primeiro, Dragon's Dog, Darkerism. Inclusive, está saindo a animação dele na Netflix. E ele está custando aí R$50,00 apenas, tá? É um jogo aí que eu joguei no 360 e eu não lembro muito mais dele. Então, eu estou comprando agora no PS4 para jogar e para poder ver o anime, inclusive. Eu acabei de comprar. E é um jogo que ele é grande, é massivo. É aquele RPGzão ali completo, sabe? Com muita coisa para você fazer, velho. Boys, os seus seguidores, que é a mecânica de seguidores que ele tem. Que é muito divertida. Então, é um RPG ali para quem curte, que tem que ter jogado. É um jogo que você tem que ter jogado para experimentar pelo menos uma vez na vida. Ele é mega divertido e está com preço muito bom para a quantidade de conteúdo que isso aqui tem. E, né, também temos o Don't Starve Together, que está custando R$25,00. Don't Starve é um jogo de sobrevivência que você agora, aqui nessa versão Together, você pode jogar com os seus amigos. É um jogo extremamente hardcore, por sinal, e que você vai passar aí por cenários que são mega desafiadores, com inimigos a espreitas. E que você pode falecer a qualquer momento e perder tudo dito, meu amigo. Então, é um jogo legal aí e R$25,00 é um preço bom. Só vale lembrar que o Don't Starve para você jogar ali, você precisa da Plus se você for jogar online com alguém, tá? E agora para o Xbox, eu não lembro se eu já tinha trago alguma promoção dele, mas o Dragon Ball FighterZ está novamente em promoção. Está com desconto muito bom, cara, 85% de desconto, meu amigo. Você vai pagar menos de R$40,00, um jogo que está custando R$250,00. Então, ele está com um bom preço, está em uma boa promoção. É um jogo divertido para quem curte jogos de luta e até graficamente ele é muito bonito. Eu acho o Dragon Ball FighterZ um dos jogos mais bonitos ali de luta da atualidade. Então, se você é fã de Dragon Ball e gosta de jogos de luta, está em um ótimo preço, um ótimo valor aí para pegar agora. E aqui, por último, nós temos Bully Scholarship Edition, que está custando apenas R$20,00. E Bully é aquele jogo consagrado da Rockstar. E detalhe, aqui também, se você tiver R$360,00, você pode pegar R$20,00 por um jogo ali onde você controla um adolescente de 15 anos, que vai aprontando várias tretinhas na sessão da tarde, meu amigo. Jogo muito bom, inclusive, está com um bom preço. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês até o final. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui... E fui...